Oi, bom dia, feliz sábado. Eu sou o Kevin e eu canto o segundo do nó. Eu sou o Daniel e eu canto o segundo do nó. Eu sou o Yuri e eu canto... Meu Lucas e eu canto baixo. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. 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 Eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. A pequenina luz eu vou deixar brilhar. E o sábado Eu vou ler a vida E deixar minha luz brilhar This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine This little light of mine I'm gonna let it shine Let it shine Let it shine Let it shine Um domingo Todo é o poder do amor A segunda é o nome do amor Dessa feira me disse o que faz O que é o poder do amor E o poder do amor Dessa feira me disse o que faz O que é o poder do amor E o sábado E o sábado Eu vou ler a vida E deixar minha luz brilhar E deixar minha luz brilhar Let it shine, let it shine, let it shine, Let it shine, let it shine.